Fala aí pessoal, beleza? Flame aqui trazendo pra vocês mais um item e vou começar aqui pessoal mostrando pra vocês como pegar essa espada aqui muito legal, um item limited aí né E esse item que vocês conseguem pegar nesse jogo aqui que é o simulador de soco né Esse jogo aqui tá sempre trazendo itens limited, inclusive tem mais alguns itens que eu vou mostrar pra vocês que vocês conseguem pegar em seguida dentro do jogo Então vamos lá pro jogo pra mostrar pra vocês rapidinho Aqui dentro do jogo vocês já estão tendo spoiler aqui do próximo item que eu vou mostrar pra vocês aqui ó Já tá funcionando aqui inclusive esse item que ele dá pra pegar agora, beleza? Então vamos lá Bom, aqui vocês estão vendo que tem dois itens tá? E o motivo de eu não mostrar esse outro item é porque ele não tava aparecendo no mercado mas ele tá aparecendo dentro do jogo pra você pegar né Então vai entender A espada você pega ela muito fácil cara, é muito fácil, quando eu digo muito fácil é muito fácil mesmo Você precisa jogar o jogo por duas horas Você precisa fazer 10 pets dourados tá? Eu não fiz os meus aqui porque eu tava abrindo os pets aqui E você precisa pegar 79 pets lendários Por mais que pareça difícil pegar esses pets lendários, não é Cara, você entra no jogo aqui, quando você começa no jogo, você tá no primeiro mapa aqui Você só precisa abrir esses pets de 50 ou esses de 5 Eu recomendo os de 50 aqui, parece que a chance é maior Então você vai conseguir pegar esses pets O segundo item aqui, ele já é um pouco mais difícil Porque você tem que derrotar um boss que tá alguns mapas à frente do seu E aí tem um problema Não é fácil subir de level de mapa aqui e passar de mapa um atrás do outro E também não é fácil subir o poder, a não ser que você gaste o Robux Então assim, essa aqui é um pouco mais difícil Só que tem outra coisa que vocês precisam saber Daqui a 14 horas vai liberar a capa e o ombro Quando eu liberar esses dois itens aqui, eu vou com certeza trazer vídeo pra vocês E provavelmente esses outros dois itens aqui, eles vão ser dessa forma aqui, beleza? Como sempre quando eu trago esse jogo aqui no canal Eu sempre falo que tem outros itens que vocês podem pegar aqui dentro do jogo Como por exemplo, esse item aqui que você consegue pegar matando bicho Então se você achar que pegar a espada é muito difícil Faz esse aqui, né? Que é só matar bicho e você deixa aqui, ó Matando o primeiro mob aqui, ó Primeiro NPC E deixa aí, tá ligado? Deixa aí, ninguém tá fazendo isso pra ser bem sério Porque eles ficam toda hora colocando alguma coisinha Eu tô tentando pegar o da espada aqui Eu só não peguei agora por causa disso Beleza? Agora eu vou mostrar os itens que saíram lá no catálogo Inclusive alguns desses itens estão bugados Então eu vou mostrar também dentro do jogo aqui Beleza? Vamos lá pro catálogo O primeiro item aqui do catálogo, rapaziada É essa cabeça aqui Sim, é uma cabeça de gato Vou até pegar ela aqui Muito esquisita por sinal Beleza? Esse item tá gratuito aí pra vocês Como eu sempre digo pra vocês Às vezes eu trago o item aqui, o vídeo pra vocês E vocês vão, entram lá e o item tá pago Quando eu trouxe o vídeo, ele tá gratuito E aí quando você for ver, ele vai tá pago Muitas vezes ele não tá tão caro assim Às vezes tá por 10 Robux, 2 Robux, 3 Robux Não é difícil ter isso aí, né? Na sua carteira, dependendo de quem for Então dá pra você conseguir Beleza? Outro item que tem aqui é essa cabeça de peixe Mano, sim É só isso É uma cabeça de peixe Apenas isso Um golfinho, na verdade Um golfinho, acredito eu Beleza? Só que tem dois itens aqui Que eles não estão aparecendo na loja Eu inclusive ignorei ontem Achando que era algum bug E quando eu descobri o que era Meu amigo, eu fiquei tão feliz Esse item aqui é o kimono animado Que é esse avatar aqui Vou mostrar pra vocês aqui dentro do jogo Como é que ele é E aqui dentro do jogo ele fica assim Quando você compra ele Ele vai ser mais ou menos assim Ele veio algum tempo atrás Só que ele saiu da loja E agora vocês tem a chance De pegar ele de novo Então quem não pegou Corre e pega lá Porque está aqui dentro do jogo Ele só não está aparecendo na fotinha O outro item que saiu lá Vou mostrar pra vocês O outro item que saiu Foi um cachorro E eu também ignorei esse item Que é esse aqui E eu vou mostrar aqui pra vocês Dentro do jogo Como ele fica Ele está funcionando dentro do jogo E aqui dentro do jogo Você vai ver que os dois Eles estão assim Apagados O nome está inclusive AvatarBory Não aparece nada Mas quando você clica nele Em Avatar e mudar aqui Ele vai aparecer pra você aqui Então o cachorro ele aparece O corpinho aqui Eu acho que provavelmente O cara está subindo de novo Porque deu algum problema Já que o Roblox pede Que você coloque uma roupa Na parte de baixo Para que o personagem não fique Pelado aí Eu não sei como é que é isso Mas é assim que fica Essa skin do cachorro Então corre aí Pega Eu vou deixar o link Dos dois itens aí pra vocês No comentário fixado E como sempre Precisa você deixar seu like E se inscrever Tamo junto Valeu Fui E até a próxima